Momento Terapia, FAAR, ensino superior de qualidade, credibilidade e excelência. Doutor Ed Filgueira, implantodontia e atendimento clínico geral. Olá, seja bem-vindo ao programa Momento Terapia dessa semana. O meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou psicólogo. Eu estou aqui com Fernanda Calmon, neuropsicóloga, docente ali da FAAR, né, no curso de psicologia. A gente está aqui, gente, no restaurante Sabores da Terra, a convite da nossa amiga Adriana. Estamos aqui, maravilhoso esse lugar, né Fernanda? Sim, uma delícia, comida maravilhosa. Maravilhosa. Seja bem-vinda, Fernanda, mais uma vez. É a segunda vez que a Fernanda está dando entrevista para a gente. A gente vai falar sobre TDAH, gente. Os pais estão sempre nos perguntando sobre isso e temos aqui uma especialista nessa área para nos esclarecer. Seja bem-vinda, Fê. Obrigada. Novamente, agradeço pelo convite de falar desse tema tão importante, tão falado, mas pouco conhecido. E algo que as pessoas tendem a pensar, assim, que qualquer alteração de comportamento é referente ao TDAH. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor é para o tratamento, para um diagnóstico daqueles que tem e para aqueles que não tem. É verdade. É por isso que a gente vai estar esclarecendo as dúvidas aqui. Para a gente começar, Fernanda, vamos responder a pergunta da Regiane, lá de Rio Crespo. Fernanda, a vinda de um novo bebê pode atrapalhar o psicológico de uma criança de 7 anos? Uma não aceitação, talvez? Tem necessidade de levar ele a um psicólogo? Para levar para um acompanhamento, para uma avaliação de um psicólogo, é importante a gente pensar que uma alteração comportamental ou um sintoma, ele precisa ter pelo menos uns 4, 5 meses. Porque nós não temos uma vida contínua, nós temos em algum momento, se você tem uma situação de estresse, você terá uma alteração de comportamento, de sentimento, de pensamento. Mas o que nos preocupa é assim, se há uma continuidade, ele não conseguiu se readaptar. Porque a entrada de um irmão no seio familiar vai trazer alteração. Para os pais, que agora já serão pais de segunda viagem, para a mãe, para esse irmão que terá, o mais velho, terá que lidar com o bebê, as pessoas vão à casa buscando. Então, é natural que às vezes a criança queira, ela volte a fazer xixi, ela queira mamar, faça um pouco de birra. Porém, quando levar, olha, meu filho mais novo, meu bebê já tem 4, 5 meses e meu filho mais velho modificou e está nessa modificação desse comportamento, já esse tempo não voltou ou não melhorou. Aí é a hora da gente avaliar. Certo, porque muitas vezes esses comportamentos vêm como uma forma de chamar a atenção dos pais, né? É importante os pais estarem atentos a isso. E o ciúme é natural, né? A gente tem ciúme, tem inveja, tem todos os sentimentos dos bebês e os filhos também. É, é um sentimento que... Regiane, está respondendo um grande beijo para você que está sempre nos acompanhando. Vamos agora responder a pergunta da Francine. A Francine é minha prima, que mora em Massachusetts, e ela tem uma pergunta bem interessante sobre o TDAH, Fernanda. Ela diz assim, doutora Fernanda, meu filho foi diagnosticado com TDAH. Aqui nos Estados Unidos é o ADHD, que é a sigla de lá. Meu filho tem acompanhamento necessário, mas me disseram que esse transtorno deixa a criança regredida na idade. Um exemplo, se ela tem 10 anos, ela vai se comportar como uma criança de 6. Isso é verdade? Você pode me explicar? Ela não há uma classificação que ela há uma regressão comportamental. Porém, quem tem TDAH, ele tem uma dificuldade em perceber nuances do comportamento do outro. E às vezes eles têm um prejuízo social em decorrência dessa dificuldade. Eu costumo dizer que eles têm um desconfiômetro quebrado. É aquela criança, aquele sujeito que vai olhar para você e aí vai falar uma coisa que todo mundo pensou, mas ninguém falou em nome da boa educação. E essa criança vai chegar, olha como você está gordo, você tem que emagrecer. E isso leva a um prejuízo na socialização, faz com que as pessoas acabam se afastando. Mas não é tido como uma regressão. Uma dificuldade de uma regressão com o comportamento de uma criança mais nova. É porque eles não têm esse feeling, esse tato. Cognitivamente não há uma regressão. Não, cognitivamente é o contrário. Alguns eles têm uma inteligência superior. Eles vão ter na neuropsicologia qualquer compreensão. Dentro das funções executivas, atenção, memória de trabalho, planejamento, organização, eles têm um prejuízo constante. Os pais são aqueles que precisam falar, Fulano, você fez a tarefa? Ah, ele vai falar, fiz, mas ele nem olhou. Vai lá, pega a sua agenda, pega ali, porque eles não conseguem se organizar. É um prejuízo constante. E isso leva ao estresse familiar, porque as pessoas acabam imaginando, ah, ele está mentindo, está enganando. Não, é porque há um prejuízo nessa parte desse comportamento. Não fazem porqueria, né? Não, é um transtorno. Certo. Está respondido, Francine, um grande beijo para você, que nos acompanha online. Fernanda, temos uma pergunta por áudio. Quem nos mandou foi a Elaine, aqui de Ariquemes. É uma pergunta bem interessante, tá? E a gente vai passar para o pessoal aí de casa também o áudio dela. Vamos ouvir. Então, o meu filho de 10 anos tem esse transtorno. Foi diagnosticado pelo neurologista. Na escola, eu sei que ele é bem assistido, porque os professores têm capacitação para lidar com ele. E eu, como mãe, como faço em casa? É muito interessante, né? Sim, é bem interessante. É importante saber que, como é um transtorno, Rafael, precisa de uma reabilitação cognitiva. Não só o trabalho na escola, né? A mãe pergunta, o que fazer em casa? Mesmo que ele tenha um transtorno que seja geral, duas ou três crianças com TDAH não terão a mesma alteração comportamental. Para isso, a gente faz uma avaliação neuropsicológica para definir e nortear o tratamento. Porque quando eu vou reabilitar, né? Trabalhar e aí conseguir responder a essa mãe, o que ela pode fazer em casa? Então, o filho dela pode ser TDAH e ter uma alteração mais no planejamento do que exatamente na memória de trabalho. Como ela vai trabalhar em casa? É focar dependendo do resultado de uma avaliação neuropsicológica. Que ela precisa ser bem completa para você nortear o tratamento mesmo. O tratamento do TDAH envolve acompanhamento com um neuropediato, neurologista, um acompanhamento de um neuropsicólogo em vista de uma reabilitação e a adaptação da escola e a família. A família é quem mais precisa entender. Às vezes, eu brinco assim, se tornarem PHD em nome desse transtorno, sobre esse transtorno, para encontrarem, né? Para compreenderem, trabalharem, sabendo, Rafael, que não é porque quer, como a gente estava falando agorinha, né? Ah, ele não faz isso porque quer. Não, existe um transtorno e a gente precisa trabalhar em cima do treino cognitivo. Agora, vamos falar sobre TDAH na fase adulta, Fernanda? Porque a gente ouve muito falar em crianças, né? Quem mandou foi a Luciane, do Setor 9. Fernanda, bom dia. Acompanho o seu trabalho desde a primeira entrevista no Momento Terapia, ano passado. Lembrou? Me chamo Luciane e queria saber como posso fazer o teste para saber se eu tenho TDAH. Como vou saber na fase adulta? Ah, sim. É, precisa dessa avaliação neuropsicológica, precisa de uma avaliação de um neurologista também, que não é um diagnóstico que só um fecha, só um coloca, olha, ele avaliou o seu filho devido a essa alteração de sintoma, é isso, isso, não. Precisa de uma compreensão maior. Mas é possível, sim, buscar na fase adulta, porque quais são os prejuízos de alguém que tem um TDAH na vida adulta, que não é tratado, que não buscou... Eles têm, geralmente, um ciclo grande, uma troca grande de relacionamentos amorosos, de trabalho, eles não conseguem se manter no trabalho. Uma das características é o que eles começam muito empolgados, cheios de planos, várias ideias, que são pessoas que pensam muito alto, várias coisas, e quando, depois de um tempo, quando a coisa começa a demorar um pouquinho, eles se frustram e aí querem outra coisa. Ela acaba desanimando... Ih, se frustram, desanimam, não querem, que já começam a pensar em outra coisa, então troca, há uma rotatividade de emprego, a gente tem um número maior de divórcios, devido a essa característica. Precisa buscar uma avaliação, eu diria, olha, vá um neuro, busque depois uma avaliação neuropsicológica para compreender se é isso ou se tem outras características. É mais fácil ou mais difícil diagnosticar uma dor do que uma criança? É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil, porque a criança, a gente tem os pais, ela está em desenvolvimento, você precisa comparar aquela fase, aquela faixa etária, o que aconteceu antes, se é dentro do esperado, se está acima, se não está, e tem todo um contexto, porque às vezes você atende uma criança, Rafa, que vem de um contexto familiar muito prejudicado, violência, conflito, será que o que ela apresenta se deve a esse transtorno, se é um transtorno, ou se é uma reação emocional a esse conflito, é mais delicado. do adulto, a gente já tem todo um histórico. Já é mais fácil, você já tem todas essas características. A dificuldade no adulto, às vezes, é o tratamento. Fernanda, interessantíssimo isso que você está dizendo, olha, você que está em casa, está se identificando, porque os prejuízos emocionais, cognitivos, na vida do adulto, é grande também, né, Fernanda? Muito. É bom que eles começam a se sentir fracassados. Imagina assim, você tem um histórico de vida, que você tem muitas ideias, você pensa muito rápido, tem vários, porém, não obteve, às vezes, nenhum sucesso. Por quê? Quando a coisa começa a acontecer, ele desiste, se frustra, e chega numa certa idade, que isso tem um impacto emocional, e aí vem as comorbidades, ele pode entrar numa depressão, imagine isso, assim, olha, tem um potencial, mas eu não consigo utilizar. A reabilitação cognitiva vem para isso, para que essas crianças, ou para o sujeito adulto, ou para o adolescente, utilize todo o potencial, porque eles têm potencial, eles têm um prejuízo, que leva a uma dificuldade, né, de funcionamento na vida, mas eles têm outras coisas, tão boas, e que o trabalho é conseguir, aproveitar e diminuir, esse prejuízo, para que ele se torne menor mesmo. Por isso é importante o trabalho do psicólogo. Já entrando nesse assunto aí, temos uma pergunta da Marilena, do Setor 1. Crianças com TDAH grave, tem mais probabilidade de cometer suicídio na vida adulta? Ele pode ter uma vida normal? É interessante o que você falou, às vezes pode desenvolver uma depressão, mas e suicídio? É muito comum? Olha, não é tão característico o suicídio, tá? Nunca vi pesquisas relacionadas ao suicídio, mas ao uso de drogas há um risco imenso, tá? Porque o uso de drogas leva a um prazer, né, você usa, aquilo te dá um prazer, que é o que, quem tem TDAH, eles têm uma necessidade, geralmente, de um resultado imediato, eles não conseguem postergar a gratificação, né, eu preciso, nossa, vai demorar muito, então, estudar pra uma prova, não, mas a prova é, depois de amanhã, mas tem muito conteúdo, você precisa começar a estudar hoje, senão, não, amanhã eu vejo, eu não consigo pensar depois, é tudo imediato, e a droga, ela envolve muito isso, a necessidade de uma gratificação imediata. Isso é, olha gente, que interessante, às vezes acho que não tem nada a ver, mas tá tudo ligado aí, né, E até Rafael, complementando, quando sujeitos vão pra clínicas de reabilitação, ou, né, pelo uso de drogas, ou pelo uso de álcool excessivo, é importante depois que o sujeito estiver sem uso, fazer uma avaliação, não só em relação às consequências do uso de drogas, mas se ele tinha um transtorno de base, porque às vezes o uso de drogas é secundário, ele tinha um transtorno de aprendizagem, tinha às vezes até dislexia, levou uma frustração na vida, várias coisas, TDAH, não foi bem trabalhado, entrou na adolescência, deprimiu, e às vezes vai usar drogas como uma maneira de poder lidar com isso, é importante investigar se há um transtorno de base. Importantíssimo, bem colocado, Fernanda. E as pessoas que trabalham em escola, né, Fernanda, nós temos uma pergunta aqui da Kátia Rodrigues, lá de Rio Crespo, e ela perguntou o seguinte, trabalho na escola e vemos muitos casos e sempre temos muitas dúvidas de como lidar com as crianças diagnosticadas com TDAH. Qual a melhor maneira ou estratégia para trabalhar com essas crianças no ambiente escolar? O que mudou foi a Kátia, quero mandar um grande abraço para a Kátia, para o Jean, para o Kauan, que são filhos dela, Fernanda, sempre está nos assistindo. Um grande abraço a vocês e a todos de Rio Crespo. Fernanda, nesse caso, como que a escola deve trabalhar? A primeira coisa, vamos dizer que fez uma avaliação neuropsicológica, a gente conseguiu compreender qual o tempo de atenção. E de repente, essa criança, esse adolescente, ele tem um prazo de 10, 15 minutos concentrado e depois vai para outro, é, dispersa, vai para outro lugar. E aí, trabalhe em cima desse tempo, precisa ter um intervalo que não adianta você forçar. não, ele precisa fazer meia hora. Se ele não consegue ter um aproveitamento, é um prejuízo para ele. A gente trabalha em cima de intervalos, tempo de aprendizagem, intervalos. É, outra coisa, não punir. Crianças com transtornos, se a gente trabalha em cima da punição, bronca, briga, ou em casa, vai apanhar, você vai se ver comigo, isso gera uma piora no comportamento. É sempre trabalhado de uma outra maneira. O que que é? Vamos trabalhar com estrelinhas, sabe aquela coisa antiga, pelo menos do meu tempo, né? Da recompensa. Da recompensa que é necessária. Outra dica, olhe nos olhos, abaixe, chame a atenção, olha para mim, você precisa fazer isso, tá? De uma forma tranquila, porque ele vai ouvir qualquer outra coisa. Saber que essa inquietação motora, que eles começam a andar para lá e para cá e dançam. Gente, no meu consultório, que somos só eu e meu paciente, eles dançam, eles pulam, eles fazem de tudo. Há uma inquietação. E na sala de aula, isso fica muito mais intenso e gera um incômodo, mas é importante que o professor saiba que não é porque ele quer que ele é desobediente, é que realmente há uma inquietação psicomotora intensa. Certo, é muito importante a escola estar sensível a isso, entender, compreender, né, Fernanda? Sim. É muito importante. Gente, para a gente finalizar, Fernanda, eu sei que o tempo é muito curto, a gente tem muito mais perguntas que as pessoas mandaram, que a gente não respondeu, Nézio. prometo para vocês que a gente vai estar aqui novamente respondendo na próxima, né, Fernanda? Obrigada, Rafael, pelo convite, novamente. Sabe que eu fico muito feliz de te prestigiar, de perceber o teu crescimento, é muito bom. Parabéns pelo teu trabalho. Eu que sou grato, Fernanda, né, o que eu sou hoje, né, como profissional, devo também a você, né, a tudo que você me ensinou na faculdade, e é sempre uma honra você estar aqui, estar convidada vídeo novo para a gente falar mais sobre o TDAH e outros transtornos também, né, que é importante. Gente, a gente fica por aqui, né, embora a gente tinha muito mais perguntas, mas por causa do tempo a gente respondeu essas, e não fiquem tristes se a gente não respondeu a sua, que eu prometo que a Fernanda vai estar aqui numa próxima entrevista para a gente estar falando mais sobre isso. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado, é uma honra para mim você estar aqui com a gente, por favor, deixe suas considerações finais para o pessoal de casa, onde você está atendendo, quem quiser procurar você. Obrigada, Rafael, novamente pelo convite, é, o meu consultório, pessoal, fica ao lado da Escola Pituchinha, número 3150, setor 3, ou quem precisar entrar em contato via telefone, tem telefone fixo, 3535 2004, é bem facinho, e tem, e tem o WhatsApp, né, WhatsApp, celular, funciona, 984-68-277, o WhatsApp ajuda muito também, né, Ajuda muito. Mais uma vez, muito obrigado, a gente fica por aqui, gente, um abraço a todas as pessoas que nos assistem, seja da cidade, de outra cidade, outros estados, que também sempre entram em contato, a gente fica por aqui, e a gente se vê no programa da semana que vem, até lá. Obrigada. Momento Terapia, FAAAR, Ensino Superior de Qualidade, Credibilidade e Excelência, Doutor Ed Filgueira, Implantodontia e Atendimento Clínico Geral.